Ramon Cujui, a gente sabe que o orçamento é todo carimbado, se tem pouco, é o governo da gastança, mas eu lhe pergunto, você acha que com esse déficit que teve, você acha que o governo fecha com déficit zero em dezembro? Primeira coisa, Zezinho, se você tiver como jornalista a decência de procurar a LDO de 2023 aprovada no final de 2022, você vai ver que o déficit previsto na LDO era de 231 bilhões, 231.5 bilhões, ou seja, o governo gastou 1 bilhão a menos do déficit previsto na LDO de 2022 para 2023, ponto, está lá, isso não é invenção minha, é só ler. Outra coisa, quando a gente olha para as contas do país e avaliação externa, eu vou dar três indicadores para você, indicadores internacionais, para não dizer que é coisa aqui de invenção do IBGE. Primeiro, você tem um negócio chamado EMBI, que é um indicador de mercados emergentes feito pelo JP Morgan desde 1993. O número brasileiro, o índice brasileiro, no final de 2022, era de 256 pontos. Ele fecha 2023 com 195 pontos. Depois, você tem um troço chamado CDS, Credit Default Swap, que é uma espécie de seguro que se paga aos investidores estrangeiros quando eles fazem negócio com títulos de países, ou seja, eu compro um título brasileiro, só que com medo de eu levar um calote, eu faço um seguro para não ter um prejuízo grande. Esse CDS brasileiro, ele caiu no último ano 40% da procura, depois de ter subido 23% em 2022. E tem um terceiro índice internacional que mede o crédito do país, a qualidade da conta pública do Brasil, que é exatamente o rating, que é a avaliação das agências de risco. Em dezembro, a agência Standard Pulse elevou a nota brasileira para a BB, ou seja, ela igualou a nota brasileira de investimento estrangeiro, a da FIT e a da MUTs. Ou seja, o Brasil está, para essa leitura do capital estrangeiro, em quase grau de investimento. Faltam dois degraus para grau de investimento, que eles chamam de AA. Ou seja, essa conversa de déficit é uma bobagem para quem não quer bater palma para o governo Lula, que reduziu a inflação, que aumentou o emprego e que aumentou o crescimento do país. Não, reduziu a inflação não. Manteve a inflação. É uma bobagem, uma bobagem. Reduziu a inflação não, Cuduí. Reduziu a inflação. Não, reduziu a inflação. Reduziu a inflação. Está mantendo a inflação. 4,2 abaixo da meta, foi 5,72 em 2022, Zezinho. Está mantendo, Cuduí. Que mantendo, reduziu um ponto. Reduziu um ponto, Zezinho. Você precisa ser sério, Zezinho. Não, não, você precisa ser sério. Não, não. Você precisa ser sério em um debate público. Quando foi o índice de inflação em 2022? Vê quanto é o quilo da batata, vê quanto é o quilo. Vá no supermercado. O índice de inflação em 2022? Cuduí, você tem que parar de endeusar Lula e fazer as críticas que tem, Cuduí. Me diga uma coisa, me diga uma coisa. Quanto foi o índice da inflação de 2022? 5,73. Quanto foi agora? 4,62. Zezinho, você precisa ser jornalista, Zezinho. E você precisa saber aonde, Zezinho? A migona da realidade está aí, Cuduí. Sabe o que você precisa aí, Zezinho? Você precisa ir na Jato Arana. Não, você precisa ir no supermercado. Você precisa ir no supermercado, Cuduí. Você faz tempo que não vai no supermercado. Você está passando pano, Cuduí. Você precisa ir saber aonde, Zezinho? Quanto você... Você precisa saber aonde, Zezinho? No Meta 21, vê a fila do açougue. Todo sábado que eu vou no Meta 21... O Meta 21, que vai a propaganda aqui? Aqui, a propaganda aqui que o Meta faz. No Meta 21, você vai na Jato Arana, você vai ali na Bunã, tem fila no açougue. Não é a fila de osso, não é para comprar carne. Então é isso, Zezinho. Estourou tempo. Então para com essa história, Zezinho. Cuduí, eu vou tirar as fotos do supermercado para mandar aqui. Cuduí não tem ido no supermercado. Um minuto. Quase o Meta 21, Zezinho. Rapaz, o Jair falou cinco agora, meu Deus do céu. Está difícil essa desproporção aqui. Veja bem, o Lula ali, um dia desse, uma semana atrás, ele falava o seguinte. Não é que a gente melhorou a economia. É que outros países pioraram e a gente manteve no mesmo patamar. Ou seja, o Brasil não melhorou a economia. Outros países diminuíram, pioraram na economia e o Brasil caiu uma posição para a nona posição. Ou seja, a economia do país, essa insegurança, não é só insegurança política, não é só insegurança jurídica. É a insegurança, a maior insegurança do país é a insegurança econômica. Esse déficit, a gente não pode achar normal, igual o Cuduí está falando aqui. Ele acha bonito esse número. Esse número de 230 milhões é de rombo. Vamos substituir. Um a menos, Ricardo. Déficit para rombo. Isso é rombo. Isso é rombo. E a previsão... Estava na lei. Estava na lei. Não, meu irmão. Falou cinco minutos aí, deixa eu concluir. Você está mentindo, Ricardo. Estava na lei, na LDO, lei a lei. Você é um jurista, lei a lei. O mínimo que se espera de um jurista é que ele faz a lei. No grito não ganha com o juiz, não funciona assim. Não, meu querido, leia a lei. Leia a lei, eu estou mandando, leia a lei. Leia a LDO de 23. Não vai ter como dar pra hoje alguém não, viu? Não tem como, porque eu sou disciplinado. Eu não interrompo ninguém. Você vem mentir disciplinadamente. Eu não interrompo ninguém. Até quando tu está mentindo, eu não interrompo. Leia a LDO. Porque eu sou disciplinado. Se tu mente, fica com a tua mentira. Leia a LDO. Leia a LDO. De acordo com o teu presidente. Leia a LDO, meu querido. Quem falou foi teu presidente. O que o presidente falou claramente que a economia do Brasil não melhorou. Leia a LDO. Outros países que pioraram mais do que o Brasil. Claramente ele falou. E a previsão esse ano de déficit zero, não existe essa possibilidade. Escreva o que eu vou falar. Não tem como ter déficit zero esse ano. Samuel Costa, você acha que o governo consegue com esse déficit aí de 230 bilhões, tem como ter déficit zero em dezembro? Olha só, o ex-presidente do Brinx falou que o Brasil tornou-se protagonista no mercado internacional. E nós passamos da 12ª posição para a 9ª colocação. O Brasil hoje tornou-se a 9ª maior economia global, com a expectativa de tornar-se a 8ª ou a 7ª nesse ano agora de 2024. Esse negócio de déficit, pessoal, é uma loucura. Se não, olha o número de obras que estão sendo realizadas aqui em Rondônia. Ou se é favorável ou é contrário à construção e a resolver de uma vez por todas a situação do nosso município com o irmão, o município de Itapuandoeste. É uma obra exitosa, que as pessoas tinham que vir aqui publicamente e aplaudir e dizer que, sem revanchismo algum, o Lula está viabilizando uma coisa que o Bolsonaro não conseguiu fazer ao longo dos 4 anos com o Paulo Guedes. Isso aí parece que... É muito fácil a gente economizar dinheiro quando não se tem médico, quando se tem calote dos precatórios, quando se dá a retirada do mais médico, da farmácia popular, de coisas exitosas, que as pessoas que vêm a público. Eu acho que o Lula está no caminho certo com a Dade, priorizar os mais pobres e, por seguinte, a classe média no segundo momento. E os pobres têm que ser tratados com respeito. Samuel, eu estourei o tempo. E aqui, em respeito aos nossos patrocinadores aqui do programa News 5.1, a exemplo do supermercado Milão, e do Meta 21, não se perdoe, porque vocês estão falando que é fake News. O que sai aqui na Rema TV, o Meta 21... Não pode brincar, bora, você. É mentira, é mentira. Olha só, telespectadores, eu não vou falar de economia, eu não vou dizer se está bom ou se está ruim. Eu quero perguntar de você. A sua vida melhorou? Você consegue abastecer seu carro? Você consegue pagar IPTU? Você consegue pagar IPVA? Você consegue fazer suas compras todo mês? Porque o meu telefone está aqui, lotado de pessoas pedindo cesta básica, e não tem um pompa comer em casa. A culpa é desse governo.